Olá galera do meu canal aí estamos aqui hoje para mostrar como comprar o Pro Evolution Soc 2019 com desconto na nuvem galera não sei até quando vai durar esse desconto lá da promoção lá mas vamos lá vamos lá vocês vão entrar no seu navegador e vão entrar no site da nuvem como vocês podem ver aí certo eu já tô logado aqui na nuvem aí vocês digitam aí a nuvem a nuvem games certo que a nuvem ou digital game story você clica aí se tiverem conta você já cria se não tiver desconto aí você já criam né certo já tem a conta aqui loguei já tá aí o Pro Evolution aí né eu vou entrar aqui no e ele tá aqui para o chover aqui ó tá por 199,90 né vamos adicionar o carrinho aqui já tá adicionado no carrinho vamos lá e aí tá galera eu já botei aqui o desconto remover o desconto aqui ó se eu remover o desconto aqui ó como vocês estão vendo aí ó certo o ponto desconto aqui ó ele tá com valor valor total ó 199,90 eu vou colocar o desconto aqui ó e vou aplicar o desconto aqui ó certo e dá um desconto aqui aplicado 55,97 o valor total ficou por 143,93 vou colocar ele no cartão de crédito como vocês estão podem ver aqui e finalizar o pedido e ele aqui pediu o número do cartão vamos lá digitar o número do cartão e lá certo a data de validade dele onde validade dele o código de segurança o nome como está no cartão certo pela vista aqui dá por 150 de crédito mas eu vou dividir em três vezes galera vou dividir em três vezes vai ficar três vezes de 50 reais e 28 centavos tá tudo certinho aí e vamos finalizar o pagamento aqui e mandou aguardar aqui ó por favor aguarde estamos processando o seu pedido pagamento recebido certo pagamento recebido sucesso obrigada pelo seu pedido você receberá um e-mail em breve o seu pedido o seu pedido pode o seu pedido pode precisar o seu pedido pode precisar passar por análise da nuvem aumentando em algumas horas o tempo de liberação dos e aí acessar mil games e como vocês estão vendo aí ó e já entrou aqui ó e na minha lista de jogos aqui ó o que galera é isso aí espero ter ajudado deixa eu entrar no meu e-mail aqui para a gente ver se chegou alguma mensagem lá vamos lá chegou aqui a mensagem da nuvem aqui ó fala Sidney 19 da a melhor notícia do seu dia seu pedido número total aprovado dê adeus à luz do dia e prepara isso para para evolução nome do usuário certo data da emissão forma de pagamento certo pronto galera é isso aí espero ter ajudado aí a vocês e até mais ver aí galera pra vocês aí valeu velho até mais tchau 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 tchau